Fala galera aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games bom comigo tá tudo bem eu espero que esteja tudo bem com vocês também pessoal e estamos aqui para mais um episódio da nossa série do nosso detonado de Dark Souls 3 Ashes of Ariandel o DLC maravilhoso deste game magnífico vamos continuar pessoal é eu sei eu sei que o DLC poderia ser melhor mas tá chegando outro aí mano tá chegando outro DLC então diz que esse próximo dizem né que esse próximo será o parrudo então vamos aguardar tá então galera a gente vai fazer essa parte de baixo agora dando sequência lógica no DLC eu já expliquei para vocês sobre esses inimigos certo não tem muito segredo essa parte não aqui tem um Crystal Lizard se de repente você não conseguir matar ele ele se mata ali por você tá e você ganha o drop dois inimigos aqui cuidado com a armadilha tá vamos pegar esse primeiro aqui não vai complicar minha vida não né essa espada dele a gente pegou pessoal no episódio passado e é uma ótima espada um pouquinho de snowboard me lembra muito a época do PS1 isso aqui não sei porquê enfim como eu tava falando pra vocês a espada dele boa essa espada viu mano ahhh dá para fazer umas paradinhas legais com ela tipo aplicar uma joia de fogo fica muito boa a gente vai descer aqui opa que susto morre filho da mãe na vassourada aqui a gente vai enfrentar esses inimigos pessoal que não oferecem desafio algum certo então como de costume a gente vai varrer essa área aqui só para não quebrar a tradição esse daqui mais ou menos né mas esse inimigo não é novidade para a gente certo a gente poderia chegar por aqui passamos a foice literalmente em tudo ou quase ai não tem mais nada aqui beleza então podemos continuar não se engane tá a gente vai enfrentar alguns inimigos aqui complicados o primeiro dele tá aqui essa parte a gente não tem acesso ainda tá chegou o Wolverine vamos lá o segredo desse cara aqui para cima dele com uma arma que atordoa dá para buscar as costas dele também para aplicar o backstab para aplicar o backstab tá beleza e sobre aquele inimigo ainda pessoal não adianta você manter muita distância não ouviu ficar com medinho porque é pior vai para cima usa o escudo e a gente vai falar com esse npc aqui vamos lá oh oh well there is nothing forlorn about you you must be the other ash i suppose oh oh finally early you have come oh wondrous ash grant us our wish make the tales true and burn this world away my lady must see flame and you have only to show her you are ash are you not is it not fire that you seek surely you've seen the rot that afflicts our world but that witch but that witch fooled the good father but that witch fooled the good father and buried the flame after we had all made up our minds too so please grant us one wish make the tales true and burn this world away my lady must see flame and you have only to show her oh please i like them this npc don't matem the people because after we kill the next boss we will go back and talk to him again ok so they are avisados there is nothing there is nothing so now we will do there is a fire here we will do it but we will not sit you will understand why here 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 there is there is I am going to pass on more to you know the area right people repito so here here is the part of the labirinto we will first this part here we will go to the left right right let's pass the ponte and we will des here here we pick the item simple is not anything is remember here right where we enfrent the Wolverine is for this that I said to you not sit in the fire right Pra não ter que enfrentar ele aqui novamente De novo, aquele chato Mas beleza, vamos subir de novo Vai ser uma via sacra danada Essa parte do episódio, mas Vamos lá Vai ser legal pra vocês Decorarem Esses caminhos, então Voltamos, esquerda de novo Vamos entrar aqui Pra eu mostrar pra vocês já Tem um item aqui Um braseiro, nada demais também Tá aí agora, ao invés Da gente cair, a gente vai continuar Pela esquerda Quase que a gente cai aqui Ai caramba, morrendo à toa Vamos seguir Opa, esse olé Pô, merece um like Se você ainda não deixou o like No nosso episódio Essa é a hora Tá, a gente vai pular aqui Certo? Mais um item Não vamos descer A gente vai chegar aqui E acabar com esse porco Se é que vocês me entendem Então foi Aquela parte ali embaixo É a parte onde a gente tava Eu vou mostrar pra vocês já Pegar o Crystal Lizard E ali tá o item Onde a gente não conseguiu pegar ali embaixo Certo? Porque a gente precisa pular lá Então vamos Partimos Opa Ah, não acredito A câmera Me traiu Caracas, mano Bom, enfim Vai ser legal também pra vocês Eu nem vou cortar essa parte do vídeo Do episódio Pra vocês irem decorando essa parte Tá? Então vamos lá Essa daqui é a parte do Wolverine Vamos subir novamente Cara Às vezes acontece isso Certo? A gente tá na parte Da fogueira Vamos novamente Ir pela esquerda E vamos Continuar Pela esquerda Novamente Certo? A gente vai dar o saltinho maroto aqui E agora sim Vamos fazer isso direito E pegamos A arma Marotinha dele Vamos dar uma olhada Deixa eu mostrar pra vocês Essa arma é bem legal Vê o pessoal Espadinha E a parte mais interessante Certo? Esse inimigo A gente não enfrentou A gente não enfrentou ele ainda Eu vou mostrar ele pra vocês Voltar aqui com a nossa espada E vamos Nós de novo Subir a escada Certo? Certo? E a gente tá de volta Na fogueira Agora sim Galera Agora sim A gente pode sentar Tranquilamente Porque a gente não vai voltar lá embaixo Certo pessoal Então continuando A gente vai subir aqui Aqui não tem nada também Só pra mostrar pra vocês E a gente vai pegar Esse caminho pela direita Bom Chegou o inimigo lá A gente acabou De pegar essa arma dele Depois a gente vai enfrentá-lo Acalma-se Nossa Ele se atravessou mesmo Vocês viram? Ai Pensou o que eu pensei? Vamos de novo Maldito Lindo Muito lindo Pessoal Tá E essa parte aqui Inédita Essa partinha Vai ser uma novela Também Tá Vai ser um Vai e volta Lascado Primeiro A gente vai passar Por aqui Por essa parte Externa Vamos voltar Tem essa Entradinha aqui E aqui Não tem nada Só esses dois Babacas Aqui Na verdade Três Belezinha E agora sim Vamos subir Vamos subir Pessoal Tá E aqui A gente tem Mais opções Primeiro A gente vai cair Aqui Vamos entrar Porque a gente Vai abrir O atalho O atalho Aqui Perto da Fogueira Tá Onde a gente Estava Agora sim Recuperar o HP Sempre bom E vamos seguir Pessoal Pegar um item Aqui Não é grande Coisa Mas Tá Essa parte A gente Segue Reto Beleza Fazer essa Parte Aqui Primeiro Aqui Do lado Esquerdo É a parte Que a gente Estava Lá No início Do episódio Essas magias Dele Veio Beleza Tá E aqui Garras De corvo Essa é a mais Interessante Bom A gente Não tem Muito Espaço Aqui Então Eu vou Demonstrá-la Para vocês Depois Essa arminha Linda Marota Deliciosa Também Tá Então A gente Vai subir De novo Segunda Ou terceira Vez Só que Agora A gente Vai seguir Reto Aqui Galera Tá Tá Meio Confuso Para vocês Eu entendo Mas Meu Duas Três Passadinhas Aqui Já era Você decorou No início A primeira Vez Que eu Passei Aqui Que foi Na live De lançamento Inclusive Do game Que a gente Fez Aqui No canal Caracas Parecia Que Putz Tinha Área 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 E cadê O boss E foi Um labirinto Danado Pelo menos A primeira Vez Ainda É Se você Marcar Você Se confunde Aqui Tá Então Temos O caminho De baixo É ele Que a gente Vai Fazer Aí Aqui Tem O set Esse set A gente Usou No primeiro Episódio Do detonado Vocês Lembram Mais uma Porta Mais um Atalho E vamos Nós De novo Vamos voltar Escadinha De novo A gente Vai continuar Reto Só que Agora A gente Vai pegar O caminho De cima Ao invés Da gente Descer Lógico Certo Estamos De volta Aqui A gente Tinha Acabado De descer Lembram E agora A gente Vai subir Tá Aqui Galera É o Seguinte Vai ter Um Crystal Lizard Aqui E vai Ter Uma Armadilha Também Junto Com ele Tem um Wolverine Ali em Cima Sacaram Então O Crystal Lizard Vai morrer De qualquer Forma É raro Ele não Morrer Tá Então Caiu Lá O Bicho Cadê O Nosso Prêmio Vamos Lá Mesmo Esquema Caracas Esse Cara Me Deu Um Trabalho É Que Agora Eu Peguei A Manha Né De Lutar Contra Ele Mas Ele Morreu Mesmo Eu Estava Certo Pessoal Então Vamos Descer E Aqui Vamos Dar Um Pulinho Maroto Puts Hoje Não É O Meu Dia De Pular Véio Ai Vamos Enfrentar Esse Cara Aqui Aproveitar Já Ele É Mais Ou Menos Parecido Com Nosso Amigo Wolverine Só Que Ele Tem Uma Capa E Uma Arma Diferente Inclusive A gente Pegou A Armadeira Foi De Boa Causa Mais Dano Os Projéteis Dele Do Que Propriamente Os Golpes Da Arma Tá Subindo De Novo É Eu Sei Que Vocês Já Estão Cansados De Ver Esse Caminho Mas É Do DLC Acostumem-se Decoraram Já Né Acho Que Só De Assistir Esse Episódio Aqui Vocês Já Decoraram Tá E Vamos Nós De Novo Subindo E Não Descendo Beleza Correto E Justo Aqui A gente Enfrentou O Wolverine O Crystal Lizard Lembram Então Tá Ok Vamos Continuar E Agora Eu Vou Tentar Fazer Isso Direito Eu Prometo Um Lugar Mais Seguro E Foi Estamos De Volta Ai Ai Não Aguentei Desculpa No Nosso Atalho De Novo E Na Escadinha Novamente É Isso Aqui É Um Detonado Né A 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 Fazer Tudo Nesse DLC Então Paciência Vocês Que pediram Escadinha De novo Pessoal E agora Sim Estamos Aqui De volta E agora Nós Vamos Reto Aqui Seguir Tá Aqui A A Tem Algumas Entradas Certo A Gente Vai Entrar Por Aqui E Aqui Que é Encrenca Viu Pessoal Boa Sorte Pra Vocês Aqui Boa Sorte Pra Mim Agora Né Eu Tô Dando Risada Antes Do Tempo Beleza Eu Vou Pegar O Arco Aqui Vamos Chegar Mais Perto De repente Eu Não Sei Cara Se você Tiver Paciência Se você Não For Um Piromante Um Feiticeiro Sei Lá Meteu Umas Flechadas Neles Aqui Vamos Dar Uma Só Pra Ele Acordar Boa Nossa Arma Cadê A Nossa Espada Elas São Muito Parecidas Aqui É Não É Ela Ah E Essa Daqui Beleza Ah E Agora É o Seguinte Pessoal Se Vocês Conseguirem Pegar O Item Ah E Vamos Lá Concentração E Vazarem Ah Beleza Se não Vamos Tentar Faz um assassinato Aqui Mano Oh My God Oh My God Então Melhor Coisa Abra Uma Porta Agora Agora Sim O Outro Vai Ficar Lá Vai Agora A gente Vai Acertar As Contas Maldito Obrigado Obrigado Mais Fácil Do Que Eu Pensei Vamos Lá Mais Difícil É O Início Mesmo Né Hora Que Você Cai Aqui Vé Vai Do Céu Certo Galera Deixa Eu Mostrar O Item Para Vocês Então Foi Isso Sem Mistério Né Tá Deixa Eu Demonstrar A Arma Para Vocês Como Eu Prometi Aqui Sim A Gente Tem Um Pouquinho De Espaço Massa Né Da Hora Curtiram Bom Enfim Fiquei A Vontade Agora Eu Recomendo Uma Arma Pesada Tá Para Enfrentar Esse NPC Lembram Aquele NPC Na Frente Da Igreja Que A Gente Trocou Ideia Com Ele A A Enfrentar Ele Daqui A Pouco Vamos Matar Essas Árvores Aqui Vamos Rodear Essa Parte E A Gente Entra Tá Antes que eu me esqueça A gente vai abrir o portão Beleza Aqui a gente enfrentou o irmão do Wolverine Descendo a gente vai sair lá na fogueira Na primeira fogueira dessa parte Aqui Pessoal Não tem nada Só esses babacas Aqui Eu tô passando Só pra mostrar pra vocês Nossa Que item bom ainda Que ele dropou Inútil Tá Então Agora sim Só que Antes da gente Entrar Vamos fazer o outro lado Aqui Nada demais Também Tem árvores E a gente vai pegar Dois itens Aqui Beleza Então Vamos Agora Será o desafio Pessoal Vamos lá Pegar ele Esse cara aqui Ele oferece um pouquinho De desafio Dá pra executar o Perry Nele aqui Tá Inclusive Em todos os inimigos Que a gente enfrentou Do DLC Time E time De novo Todo homem Deve ser Acabado Todo secreto Deve ser Inferno Assim É o conceito De agressividade Você Lá O sangue Por A agonia Que você Traga Em você Seu É Ele Recupera o HP Tá Eu esqueci De um detalhe Não 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 Ai Tô pesado Pessoal Esqueci De tirar As outras Armas Eu Veio De seu tipo De tempo E de tempo De novo Todo homem Deve ser Acabado Todo secreto Deve ser Inferno Assim É o conceito De um secreto De verdade Mas No final Você Lá O sangue Para o Antônio De Do 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 Sim Esse é o charme da espada dele, que a gente vai pegar daqui a pouco. Desculpe-me, minha senhora. Eu peguei um ovo. Mas eu te abrigo. Lâmina de Onyx, chave do dispositivo. Vou mostrar a espada para vocês. Interessante, é uma arma bem bruta. De repente com uma build favorável a ela. Interessante. Gostaram? Certo galera, então é isso. É boa a espada, da hora. Eu gostei. Agora vamos fazer o seguinte. Voltar aqui as nossas armas. Beleza, agora foi. 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 Isso aí. Então a gente usou a chave do dispositivo. E vai abrir o caminho para a gente. Vamos lá. Tá, aqui a gente vai encontrar esse NPC. E a gente vai encontrar ele novamente. Eu acredito. Eu sinto o sentimento de ash em você. Você é o outro do qual o Sr. Gael falou. O outro para me mostrar a flama. É bom. Quando isso é feito, eu posso voltar. A porta está aberta, graças a você. É bom. Eu vou começar a pintar. Eu prometi ao Sr. Gael que eu iria. É bom. A porta... O apoio de vocês, hein. Demais, demais, demais. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal. Inscreva-se para muito mais sobre Dark Souls 3. E outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.